O Senhor dos Exércitos Rei meu e Deus meu Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpétuamente Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos apanados O qual, passando pelo Vale Álido, faz ver o manancial O manancial de bênçãos e o cobre, o cobre como a primeira chuva Vão de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião Senhor Deus dos Exércitos, escuta a minha oração Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó Senhor escudo nosso, contemple o rosto do teu ungido Pois um dia nos teus atos vale mais do que mil Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tetas da perversidade Porque o Senhor é só o escudo O Senhor dá graça e glória Nenhum bem só nega os que andam retamente Ó Senhor Deus dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia Amém, irmãos? Amém Salmo muito bacana E esse salmo, ele vai trazer a nós um conceito importante Que é o conceito da morada de Deus, da casa de Deus O conceito que remete à presença de Deus A má compreensão das escrituras Nos faz achar, às vezes, que a morada de Deus, o altar de Deus, a casa de Deus Tem a ver com esse lugar que é onde a gente se reúne Com o tempo, com o lugar físico E isso traz muita confusão ao nosso coração e muita insegurança também Então vamos ler os textos, meditar na palavra e deixar que o Senhor ilumine a nossa mente Nessa noite, que é uma noite especial É noite de 31 de outubro Hoje nós comemoramos o aniversário da reforma protestante Sem a qual nós não estaremos aqui reunidos Bom, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é Quem pode conhecer a Deus? Quem pode estar na presença de Deus? Vocês vão lembrar que semana passada eu cantei aqui um pedaço de um corinho Quando eu era criança a gente aprendia na igreja Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Salmo 15, versículo número 1 A própria Bíblia que diz que os altares do Senhor são o melhor lugar para se estar Como diz o texto Eu prefiro estar na tua presença nos teus altares do que mil dias em outro lugar Diz o autor Mas a própria Bíblia que faz essa afirmação Ela também pergunta Quem pode entrar no santuário do Senhor? Quem pode habitar na tua presença se na verdade todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus? Quem pode? Primeiro homem, primeira criatura Depois que caiu, que rompeu a sua conexão com o Criador A primeira coisa que Deus fez foi expulsar o homem da sua presença Então, a própria Bíblia diz que é ótimo estar na presença de Deus A própria Bíblia diz que não é bem assim que funciona Quem pode estar? É bom, mas quem pode? Se todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus Então Jesus veio depois e disse Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu Então Jesus diz o que? Que na verdade o único que entrou Que está Que conhece Que entende Que percebe Que experimenta a presença de Deus É ele mesmo O próprio Deus Não há outro Ninguém mais teve essa experiência E isso gera na nossa cabeça um paradocio Porque a mesma Bíblia que diz que é bom estar na presença do Senhor Na casa do Senhor Também diz que ninguém consegue estar Por causa da queda Por causa da ruptura E que só Jesus O próprio Deus O próprio Senhor Esteve, está e estará Na presença do Onipotente Que vai levar para o outro Salmo, né? Aquele que descansa No esconderijo do Altíssimo E habita da soma do Onipotente Pode dizer O Senhor é o meu Deus Que é Jesus Que é o Messias O mesmo Jesus Vai dizer para nós Uma outra questão Que é importante Quem não nascer de novo Não pode Ver o Reino de Deus Então Estar na presença de Deus E aí Estar na presença de Deus A gente pode chamar de qualquer coisa A casa de Deus O tempo de Deus O altar de Deus A sombra de Deus O escondido de Deus Daqui a pouco O Dali vai cantar Aquela música, né? A fumaça me esconde No canto de Deus Na sala de Deus Na cozinha Na copa de Deus O que você quiser chamar Onde Deus está Só pode estar Quem primeiro Nasceu de novo Quem teve um encontro Com o Senhor E é só Quem nasceu de novo Que experimentou Essa conexão Essa religação Que é de onde Vem a palavra Religião Religare Reconectar-se Quem não nasceu de novo Não pode ver O reino de Deus Que é a frase Que Jesus solta Diante de Nicodemus Capítulo 3 Do Evangelho de João Quando Jesus Fala isso pra ele E tudo isso Vai nos remeter Ao Salmo 84 E a outras passagens Da escritura Jesus então Está falando Sobre a verdadeira religião A verdadeira religião Ou seja A verdadeira conexão Entre a criatura E o Criador Jesus diz que Deus é Espírito E importa que Os seus adoradores O adorem Em Espírito E em verdade Então ele diz o que? Que Deus é Espírito Portanto ele não pode ser Invocado Adorado Nem pode ser Conectado Fisicamente Isso tudo Só pode acontecer No interior À medida que a criatura Se reconecta Com o seu Criador Isso não é uma Uma conclusão Que nós chegamos Essas são palavras Ditas pelo próprio Senhor Em Espírito e em verdade E aí isso é legal também Porque isso desmonta Um monte de mitos Que nós estabelecemos Na igreja Como se Espírito Em verdade Tivesse a ver com a atmosfera Ou com o jeito de cantar Ou com as mãos levantadas Não importa se A gente canta Com músicas contemporâneas Com harpa Com cantor cristão Com banda Com coral Com orquestra Com canto congregacional Nem importa se a gente Não canta também O que a Bíblia está dizendo É que a verdadeira adoração Ela só acontece Se houver conexão Entre a criatura e o criador E essa conexão Só é possível Se houver novo nascimento O que as pessoas Muitas vezes confundem Com o sentimento Cantando Elas assistindo o culto Ouvindo a palavra Elas se emocionam Elas acham graça Elas choram Elas ficam indignadas Elas se sentem bem Se sentem mal Se sentem isso Se sentem aquilo Mas a verdadeira religião Nesse sentido Ela não é feita de moralismo Ela não é feita de paramentos De roupas Ela não é feita de cerimônia Nem de normatização Nem de sentimentos Nem de intelectualismo Porque as vezes o camarada Também acha que Por saber Muita teologia Muitos sobre o Té Muitos sobre o Calvino Muitos sobre o Grego Muitos sobre o Hebraico Muitos sobre isso Muitos sobre aquilo Que ele também nasceu de novo E também não tem a ver Com subjetividade Com as nossas experiências Subjetivas Pessoais Particulares Nesse sentido, irmãos O que a gente observa Nas igrejas normalmente Nas comunidades de fé Que os homens Querem dizer Como você pode agradar a Deus As lideranças Dos pastores Dos bispos Dos missionários Aqueles que estão à frente Ficam o tempo todo Querendo dizer Como nós podemos Ou não podemos Agradar a Deus Querendo dizer Que culto Chegou ou não chegou Na presença de Deus Que louvoa Foi ou não foi Até o trono de Deus Subiu ou não subiu Como se Deus Estivesse em cima O que seria Uma boa pergunta Para nós Deus está em cima Está embaixo Está do lado Em que posição Deus está Mas o ser humano Ele fica O tempo todo Tentando Controlar esse processo Que é incontrolável Vejam como as igrejas Se autodenominam O nosso tempo Aqui é o lugar Onde Deus mora O lugar De novos começos O lugar De nova adoração O lugar Da família abençoada O lugar Onde opera o milagre Onde acontece o milagre Onde a presença de Deus Estava De agora De Deus aberto Os caras vão criando Nomes E expressões Que podem identificar A morada de Deus E tentam o tempo todo Nos dizer Quem de nós Agradou Ou não agradou a Deus O tipo de roupa Que a gente usa A maneira como a gente Se comporta Como o cara levanta Você não pode adorar A Deus dessa maneira Deus não recebe Esse tipo de louvor Deus não recebe Esse tipo de oração Você deve ter ouvido Isso em algum momento Várias vezes Nós já ouvimos isso Esta oração Irmãos Não passa no teto Alguém diz Este louvor Deus não recebe Este lugar É um lugar abençoado Aquele lugar Não é um lugar abençoado Então os homens Eles ficam o tempo todo Tentando atrair Para si Essa autoridade Essa capacidade Essa capacidade Esse poder De dizer Onde Deus está Onde não está Onde ele aprova Onde ele não aprova Quem ele recebe O que ele não recebe Mas a Bíblia está dizendo Que a conexão Entre a criatura E o criador É no interior É no espírito É entre a criatura E o criador Não passa pelos homens Não passa pela moral Não passa pela religiosidade É entre o coração do homem E o coração de Deus Seja logo O que isso significa Só que a grande tentação Não só do nosso tempo Mas de todo o tempo É tentar dizer Onde Deus está O que Deus está fazendo E o que nós devemos Ou não devemos fazer Para que Deus se agrade Ou não se agrade De nós Bom, a Bíblia vai dizer Além do que ela já disse Além do que nós já lemos Ela também vai dizer Que o Deus que fez o mundo E tudo o que ele há É o Senhor do céu e da terra E não habita em santuários Feitos por mãos humanas Então pode fazer o tempo No que for Pintar da cor que você quiser Colocar a marca que você quiser O slogan que você quiser A faixa que quiser Deus não habita Em tempos feitos por mãos humanas E mais do que isso Deus não é servido Pelas mãos dos homens Então pode dar a oferta que quiser O cântico que quiser A quantidade de orações que quiser Deus não é servido por homens Em momento nenhum Porque a conexão entre a criatura e o Criador Acontece no interior Na ação sobrenatural que Deus realiza Quando o homem nasce de novo Daí, como nós já lemos Os homens querem dizer Como você pode agradar a Deus Mas a natureza da adoração Da conexão É espiritual Então quando o Salmo 84 Diz Como amáveis são os teus tabernáculos O Senhor dos exércitos Certamente o salmista Não fala de um lugar De um prédio De uma caverna Ele está falando Da contemplação Da realização Do encontro Que ele tem com o Senhor Até porque, irmãos Olhem para os textos Qualquer lugar Onde Deus está É o tabernáculo Da sua presença Ele falou com o homem No rodamuinho Lá quando falou com o Elias Falou com o homem Na planta pegando fogo Na sarça Quando conversou com o Moisés E Jesus disse Que está Em qualquer lugar Onde dois ou três Estiverem reunidos no seu nome A presença de Deus O tabernáculo de Deus O altar de Deus A morada de Deus A casa de Deus É onde Deus estiver Contemplando Jericó De longe De cima da montanha Josué percebeu Que Deus estava ali Do seu lado Vestido como um soldado Espada desengonhada E ao olhar Para aquele soldado Josué Impressionado Fazendo as suas indagações A primeira frase Que ele ouviu Foi Tire essa indaga dos seus pés Porque a terra Onde você está É sagrada Não porque o lugar É sagrado Porque na verdade Onde Deus estiver O lugar é sagrado Amém irmãos? Amém Então onde Deus está É a casa de Deus É o templo de Deus É o altar de Deus É a presença de Deus Independentemente Da estrutura Que nos cerca Porque a conexão Do Criador Com o homem Não se dá Por coisas Nem por pessoas Nem por cerimônias Nem por paramentos A conexão do Criador Com o homem Se dá Com o seu interior A partir do momento Que Deus o encontra É no homem interior Que tudo acontece É no interior De cada homem Que é o lugar privado Onde habita A misteriosa essência Do seu ser Que é o eu sou Do homem Reflexo Do eu sou De Deus A identidade Do homem Que deveria refletir Plenamente A identidade Do Criador Está no seu interior Como a própria Bíblia Vai afirmar É a essência Da natureza humana Da qual falamos Em a chamada Das escrituras De espírito do homem Como está escrito Em 1 Coríntios Eu quero ler com você 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 11 Que diz assim Qual dos homens Sabe as coisas Dos homens Se não O seu próprio Espírito Que nele está Assim Também as coisas De Deus Ninguém as conhece Se não O Espírito De Deus Jesus já havia Dito Que Ele Desceu do céu Veio de Deus Por isso conhece Deus Porque ele é Deus Jesus já havia Dito Que quem não nascer Do Espírito Não pode ver Deus Quem não nascer de novo Não pode ver Deus E agora o texto de Coríntios Diz que quem conhece Deus Que prescruta Para usar uma versão Bem antiga Que sonda O próprio Deus É o Espírito de Deus Que se conecta Com o Espírito do homem No seu interior É a presença de Deus Dentro do homem Que torna esse homem Capaz de adorá-lo De contemplá-lo De reconhecer As suas grandezas De reconhecer A sua presença A Bíblia diz Que o coração Do homem Num primeiro momento É como a sarça Lá de Moisés Só que é uma sarça Apagada Que não queima Quando o homem Foi criado O que aconteceu Lá em Gênesis Como a Bíblia Vai nos ensinar Que Deus Soprou No interior do homem O fôlego de vida E ali Se conectou Com ele Quando Jesus Ressuscitou Dos mortos E acendeu Os céus O que a Bíblia diz Que aconteceu Que o Espírito De Deus Desceu E conectou-se Com o homem Mais uma vez E assim Conectou Com o Criador A queda Fez com que O aspecto Mais trágico Da romptura Acontecesse Que é a desconexão Então o homem Religioso Mesmo que conheça A Bíblia toda Mesmo que cante Todas as músicas E frequente Todos os cultos Se ele não nascer De novo Ele não pode Ver o reino de Deus Por causa do pecado O homem perdeu Esse privilégio Qual o privilégio? A conexão Jesus fala sobre isso Na famosa Passagem Onde ele diz Eu sou A videira Verdadeira E aí diz o que Nessa passagem Que vai pegar O homem Que é um valeto Que é uma vara Que é um ramo E vai enxertar A videira Nós estávamos Arrancados E aí fomos Reconectados Replantados Recolocados lá Porque fomos Expulsos Da presença de Deus Sem o novo nascimento Não existe conexão E aí Nesse sentido A religião É inútil Inútil Completamente Inútil Ela não tem sentido Ela não tem poder Ela não faz nenhuma diferença O Salmo 84 A gente pode cantar ele aqui Podemos cantar a música dos vencedores Porque o Senhor É só o escudo É a glória Podemos cantar Mas o Salmo 84 Só vai se cumprir Plenamente Só poderá ser Respirado Como poesia O Senhor Deus Só poderá ser Contemplado Por quem nasceu de novo Quem não nasceu de novo Pode cantar mil vezes A música E jamais Terá Esse sentimento Essa percepção Essa sensação Ou mais do que isso Essa convicção Que é pela fé De que Deus habita No seu coração E é por isso também Irmãos Que muitos de nós De vez em quando Ficamos em dúvida Será que Eu estou salvo Será que Eu tenho a vida eterna Será que Deus me ama Será que Deus realmente Responde as minhas orações Essa dúvida Paira Nas nossas mentes Porque nos falta A famosíssima Certeza de salvação É por isso que se dizia Quando eu era criança Quem é salvo E tem certeza Bate o pé Sem o novo nascimento A religião Pode se tornar Uma armadilha Porque dá ao homem Um falso Senso de segurança Boa igreja Dois mil ofertas Sofial dos dízimos Trabalho Canto Ministro Prego Oro Visito Faço tudo Sem o novo nascimento Há uma falsa sensação De segurança Por quê? Porque só o novo nascimento É capaz de reconectar o homem Com o Criador E aí você poderia fazer a pergunta Famosa Que é a pergunta que todo aluno faz no seminário Mas como é que acontece o bendito do novo nascimento? Como é que o coração se regenera? Como é que a coisa muda? Bom, a Bíblia diz que o novo nascimento vem pela fé Pelo encontro único, exclusivo, pessoal, subjetivo, particular e individual De cada homem com o Criador Por isso é um encontro indescritível, intangível, imensurável Não pode ser mapeado teologicamente Nem repetido religiosamente Quem se encontrou com Cristo Não sabe nem dizer exatamente o que aconteceu O máximo que você consegue É testemunhar A minha vida Era de uma forma Até o dia Que eu me encontrei com o Senhor É um ato de fé Infelizmente A religião foi ficando tão arrumadinha Tão quadradinha Tão organizada Tão automatizada Que a gente praticamente fabrica cristãos Por quê? Se eles forem à igreja Participarem dos eventos Nas igrejas tradicionais Fizerem o catecismo Participarem da classe de catecúmeni Aprenderam em todas as doutrinas Foram à frente da igreja Ou passarem pelo ritual do batismo Então eles nasceram de novo Mas nenhum ritual religioso Garante o novo nascimento Porque de fato Ele só acontece no coração Que tem o encontro com Deus Por fé Verdadeiro, real Também é por isso Que pouco se prega E se ensina sobre essa doutrina A doutrina do novo nascimento Porque ela foge do controle das lideranças Nós podemos produzir tudo A emoção O alvoroço A performance A alegria O levantar de mãos Podemos produzir tudo Só não podemos produzir salvação Então como isso for no nosso controle Os líderes Os pregadores Os que estão à frente Evitam esse ensinamento Essa doutrina E quem muitas vezes está estudando E quem muitas vezes está estudando Ou está assistindo Ou está visualizando O vidro Também evita falar desse assunto Porque confia mais na sua mente Nas suas emoções Do que na experiência Que ele não pode pegar Que ele não pode apalpar Por que o novo nascimento Não pertence aos homens Pertence a Deus É um ato soberano O que a gente pode fazer aqui A vida inteira E da escola dominical EBF Retiro Programação A gente faz Mas nenhum desses movimentos Substitui o encontro genuíno do homem Com o Criador O que a Bíblia vai dizer João 3,16 Que Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus Sofre no indigênito Para que Todo o que nele crer Não pereça Tem que haver Um encontro Íntimo Verdadeiro Interno De fé Mas tenha vida eterna A Bíblia também diz Em Romanos 1,17 Que no Evangelho É revelada a justiça de Deus Uma justiça Que do princípio ao fim É pela fé Não é por ofertas Nem por ações Nem por cultos É por encontro pessoal Com o Criador A Bíblia também vai dizer Em Efésios 2,8 Vocês são salvos Pela graça Por meio da fé A salvação Vem ao coração do homem Por meio da fé Para que o homem Seja tocado pelo Senhor E aí se você disser Ao assistir este vídeo Ou aqui na reunião Que não tem certeza Da sua salvação Como diz a canção Quem é salvo E tem certeza Bate palma Eu adorava essa música Cantei várias vezes Do seminário Quando tinha aula de abertura Em vários seminários Lembra daquela música? Lembra? Os mais velhos sempre lembram O que revela o fato De que você tem que tomar A quinta dose da vacina Então é uma idade idosa De risco avançada Eu perguntava Você lembra daquela música? Levo, levo Todo mundo cantava com alegria Quem é salvo Tem certeza bate o pé Quem é salvo Tem certeza bate palma Quem é salvo Tem certeza Sua vida é uma beleza Todo mundo cantava Depois da aula Depois da pregação Depois da doutrina Ninguém canta Ninguém tem mais certeza De nada Uma grande interrogação E aí nós temos Que nos perguntar Porque na verdade Se não temos a certeza Se estamos a vida inteira Na igreja Na religião Na Bíblia Entre os crentes E não tivemos encontro com Cristo Nós precisamos pedir Ao Senhor nessa noite Senhor Só pro teu espírito No meu coração Porque se isso Não vier de Deus Pra nós Qualquer outra religiosidade Que nós produzimos É falsa E vai nos enganar A Bíblia diz Aproximemos-nos de Deus Com o coração sincero E com plena convicção de fé Plena convicção de fé Plena convicção De que Cristo Mudou o nosso coração De que Cristo Nos salvou Nos libertou E é por isso também Que muitas músicas Não fazem mais sentido Porque o verdadeiro Evangelho Quando ele entra No nosso coração Os nossos olhos Passam a se voltar Para a eternidade Para a vida eterna Para o morrer Porque o viver é lucro O viver é Cristo E o morrer é lucro E o morrer é Cristo Então o que faz Estar vivo Como está morto Os verdadeiros adoradores Que nasceram de novo Os que se reconectaram Com o Criador Eles desarraigaram Os seus pés Desta realidade E aguardam com fé O dia da sua redenção Agora Os que não nasceram de novo Só esperam Deus Nas suas próprias realizações Naquilo que podem alcançar Ainda nessa vida Nesse sentido, irmãos Como a Bíblia vai nos ensinar A igreja é a reunião Dos que nasceram de novo A igreja é o tabernáculo Feito de regenerados A igreja se reúne por Jesus E por nada mais E mais do que isso Não é a igreja que dá sentido A vida cristã São os cristãos reunidos Que dão sentido A igreja Não é a comunidade Que valida a nossa fé É a nossa fé Unida aqui Que dá valor A essa comunidade Se todos nós somos crentes Se todos nós nascemos de novo Não importa se somos Trinta, trezentos ou três mil Se todos nascemos de novo Então nesse lugar Realmente está a igreja de Jesus Mas se não há essa convicção Podemos ser um grupo Uma turma Um clube Uma quantidade enorme De pessoas que se reúlem Mas não há transformação Que comprove a nossa conexão Com o Criador E é óbvio que esse tema Vai apontar Para a data de hoje, né irmãos? Há 504 anos atrás Martinho Tero O grande Como é que eu posso dizer? Ele foi assim A gota d'água No balde da reforma Antes dele Muitos outros Já tinham no seu coração Uma grande inquietação Com relação A religiosidade A cristandade A fé que havia no mundo Século XII, XIII, XIV, XV Mas no século XVI Lutero É a gota d'água Desse balde de inquietação Vocês sabem que essa semana Semana passada Por esses dias Comemorou-se o Dia Internacional do Livro Vocês viram? Eu vi Pois é E o pessoal posta logo na internet No Instagram Ah, o livro As páginas do livro Como o livro é maravilhoso Como eu amo o livro No livro você viaja No livro você leva a sua memória A sua imaginação No livro você aprende O que seria do mundo Sem o livro Mas a pergunta é Quem anda lendo? Quem é que está lendo o livro? O livro está caro pra caramba A gente comprar o livro E comprar a carne Está igual comprar ouro Então sabe o que é mais caro Se é o livro Se é a carne Até a salsicha Está caríssima Só que é um escândalo Muita gente que fica postando Sobre livros Fala dos livros Exalta Mas não lê Não dá a mim O que lê E a mesma máxima Vale Pro dia da reforma Desde ontem Desde a madrugada de hoje Milhares e milhares De postagens Citações de Lutero São colocadas fotos Essa foto Outras fotos A reforma A reforma Eu amo a reforma Mas de reforma Muitas dessas pessoas E comunidades Não tem Absolutamente Nada É só uma data Sabe Natal Natal tudo bem assim Se o cara não fechar o shopping 11 horas da noite 11 e meia Meia noite ainda vai ter gente Comprando coisa pro Natal Não é assim? Só lembra que é Natal Tem família Tem mãe Só lembra Na hora do Natal Mas não dá o menor valor pro Natal A mesma coisa dos pais Das mães Que vai repetindo as datas E não dá a mínima pra essas datas A reforma Se encaixa exatamente nessa realidade brasileira Não haveria igreja evangélica no Brasil sem reforma Os caras vieram pra cá, os missionários Por causa da reforma Estão aqui Estamos aqui plantados Por causa da reforma Mas Virou uma data a se repetir Sem a essência Do que Lutero pretendia Ao proclamar O que que Lutero denunciou Na reforma? Na famosa cena Onde ele prende lá na porta da igreja Não havendo Instagram Nem Twitter Nem WhatsApp E o que restou? Prender na porta da igreja Então Lutero vai lá e prende as suas 95 teses Denunciando A degradação da religião Mas De tudo o que ele disse Quais são as três coisas mais importantes Que nós podemos destacar? Primeiro O uso do dinheiro Uma das coisas que Lutero mais Apontou Foi que a igreja era rica E o povo era pobre Os líderes eram bilionários E o povo era pobre E os caras vendiam a salvação E o povo era pobre E muitas dessas igrejas Comunidades Líderes Que falam da reforma Repetem esse mesmo procedimento O povo é pobre Mas eles são ricos Hoje eu vi um líder famoso Eu não vou citar o nome Se não vou ser processado Cancelado Sequestrado Linchado Mas eu vi um líder famosíssimo Riquíssimo Que não liga para a teologia Nem para a doutrina Não liga nem mais para a escritura Só fala de política Hoje começou o dia exaltando a reforma Ah, irmãos Eles estão nos chamando de idiotas O tempo todo Manipulando as pessoas Com muita cara de pau Pessoas riquíssimas Riquíssimas Foi uma das coisas que o Lutero mais denunciou Outra denúncia que o Lutero fez Foi o poder da liderança Sobre as pessoas Com uma religiosidade que não havia O poder do clero sobre o Pedeu Como eles oprimiam as pessoas Como o clero, os religiosos Queriam comandar o mundo Os reis Os países A cultura As famílias Não havia liberdade Nem para ler a escritura Uma das coisas que a reforma ajudou Foi exatamente abrir espaço Para que a Bíblia estivesse na nossa mão Se você tem uma Bíblia na sua mão Traduzida para o português Seja ela de papel Seja ela no seu aplicativo Você tem por causa dos reformadores Porque a Bíblia Era restrita Exclusiva Escondida As lideranças As lideranças é que diziam O que as pessoas deveriam ouvir Então a reforma veio Com uma das suas famosas ideias O livre exame O livre exame das escrituras Traduzindo a Bíblia Para a linguagem que o povo pudesse entender É lógico que vem a mão de Deus na história E a imprensa E a Bíblia publicada E todo mundo tem acesso à Bíblia De forma explosiva Mas até hoje Com a Bíblia na mão Muitas dessas lideranças Ficam querendo dizer para nós Quem é Deus Onde Ele está O que Ele faz O que Ele aceita O que Ele concorda O que Ele não concorda Se você é crente Se você é esse Se é puro Se você não é Se você é santo Se você não é Se é abençoado Se você não é Querem dominar as pessoas E se comportam Como se fossem Superiores Exatamente como no tempo da reforma Além disso Lutero também denunciou O perigo das indulgências Que é a venda da salvação Os caras compravam a salvação Um contrato Chegava lá, pagava Recebia um certificado Guardei, comprei Meu lugar no céu E é exatamente isso Que muita gente faz hoje O cara compra o lugar dele No céu Perto de Deus Com o dinheiro Com a vida Com os bens Com tudo Vai dando E os caras vão Produzindo Falso esperança Vendem tudo Vendem certificados Vendem óleos Águas Pedaços de pau De pão De queijo De comida De roupa Vão vendendo tudo Como poucas vezes nós vimos Sal Sal de todos os tipos Flores Cordões Anéis A loucura Sacos com terra Nós já falamos De onde vem Vem aqui Lutero então Quando Foi usado por Deus Para romper Com esse grilhão Da religião Ele falou Sobre a importância Da justificação Os crentes Que nasceram de novo São justificados Por Deus Por Deus Eu nunca imaginei Na minha vida Que eu fosse ver Agora No final da pandemia Que a gente está indo Para o final Pelo menos Estamos indo Para o final Das restrições Do controle Do distanciamento Tudo está diminuindo Está acabando Pelo menos É o que a gente está vendo Sabe-se lá O que vai acontecer Pós carnaval Mas até lá Até lá Nós estamos vendo Tudo lá Nunca imaginei Que eu fosse ver Líderes Alguns reformados Que se dizem reformados Que se autodenominam Líderes de igreja Reformada Dizendo Que se você não estiver Na igreja Você não é crente Se você não puder Vira oculto Você não é cristão De verdade Que o só Estando aqui No templo Qualquer tempo Reunido com seus irmãos É que a sua fé É validada Mas a justificação É pela fé Não é pelo que nós fazemos Mas é pelo O que Deus faz por nós É a justiça de Deus Em Cristo Que é imputada No nosso coração Muitos desses líderes Que hoje estão citando Na reforma São moralistas Criam restrições Regras Normas Controlam você Controlam sua família Controlam suas filhas Seus pais Seus vizinhos Vão controlando as vidas De todo mundo Mas a Bíblia vai dizer Que nós somos crentes Justificados E somos mendigos Na verdade Pecadores Justificados Não é a nossa moral Que nos salva É o poder Que há no sangue De Jesus É a maneira Como ele nos comprou É a maneira Como ele cancelou A nossa dívida Que nos torna Cristãos de verdade Isso não importa Se você é conservador Pentecostal De uma igreja nova De uma igreja antiga Centenária Isso não tem diferença Só somos cristãos Só fomos reconectados Com o Criador Se fomos lavados E revidos Do sangue de Jesus E se fomos justificados Por Deus Nós seríamos crentes Aqui no culto Em casa E em qualquer lugar Porque o Espírito de Deus Habita no nosso coração O nosso coração É a morada de Deus E todos nós Com o Espírito de Deus Morando no nosso coração Quando nos reunimos Nos tornamos Pedras vivas Do tabernáculo de Deus E aí Deus está entre nós Porque na verdade Deus está em nós Somos nós Que validamos o lugar E não o lugar Que nos valida Nunca imaginei Que eu fosse ver Líderes Pastores Obreiros Dizendo Que as pessoas Têm que voltar Porque se elas não Voltarem para a igreja Não tem mais fé Não tem mais conexão Não tem mais Relação com Deus Quando na verdade Lutero Bateu nesse ponto Muitas e muitas vezes A salvação é pela fé A salvação é pela fé A vida eterna é pela fé O novo nascimento É pela fé A todos aqueles Que creram E o receberam Deu-lhes o poder De serem chamados Filhos de Deus Parece que a reforma É citada Como uma data Comemorativa Que está pau a pau Com o Halloween Pau a pau já Ela é citada Mas ela não é honrada Ela é dita Mas ela não é praticada Fala-se tanto Sobre a Bíblia Sobre a Bíblia Sobre a Bíblia E não se lê Nunca houve tanta Bíblia Traduzida E disponível E nunca se lê Tão pouco Nunca se conheceu Tão pouco Nunca se compartilhou Tão pouco Nunca tivemos Tantas pregações Subjetivas Emocionais Pouco Bíblicas Controladoras Manipuladoras Tem um monte de líderes Aqui na internet Falando sobre o poder Sobre a importância Da pregação expositiva Texto por texto Mas quando eles pregam É emoção É performance É imitaria É motivação É coach É isso É aquilo De reforma mesmo Não tem nada Porque a reforma É a volta para a fé É a volta para Cristo É a volta para a palavra É a volta para o novo nascimento É a volta Para a verdadeira adoração Aqueles que adoram a Deus Em espírito e em verdade Quando Lutero trouxe Esse ensinamento Isso gerou no coração Das pessoas Esperança E alívio E foi uma bomba Porque muitos cristãos Descobriram Que não dependiam Dos padres Nem dos cardeais Nem da igreja Para serem cristãos Eu digo a você Que está aqui Que está assistindo Que vai assistir depois Você que nasceu de novo Não depende Da sua família Do seu conje Do seu pastor Da sua liderança Você não depende Da autoridade De ninguém Para ser cristão Se você nasceu de novo O Espírito de Deus Habita dentro de você Amém Nós lemos a palavra E ele nos ensina Nós oramos E ele nos escuta Nós vivemos E ele nos conduz Como poder A sua presença Não dependemos De ninguém Não dependemos De ninguém Nem para reconhecer Os nossos pecados Porque o Espírito de Deus Convence o homem Da justiça Do pecado E do juízo Ele também Faz o nosso coração Se entristecer Quando falhamos Como cristãos Da nossa fé Não precisamos De nada Nem de ninguém Que nos conduza Somos livres E a Bíblia diz Em Gálatas Permaneçam firmes Na liberdade Com que Cristo Nos libertou Aí Cristo Nos liberta Do grilhão Do pecado E daqui a pouco A gente coloca A algema Da religião Estamos algemados E não fazemos nada Muitos desses líderes Que falam da reforma Proclamam a reforma Espalham pela internet Posts Com fotos de Lutero Com citações Da reforma Esses caras estão Colocando algemas Nas pessoas Quando na verdade O trabalho das lideranças Dos pastores Dos obreiros É formar cristãos Para que eles Sejam cristãos Sozinhos Livres Onde eles estiverem A qualquer hora E em qualquer lugar Sem depender Qual é a relação Da reforma Com a fé cristã Irmãos Já indo para o fim Ela trouxe para nós O sentido Da verdadeira autoridade Entre nós Só quem tem autoridade É a palavra de Deus Ela trouxe para nós A essência da justificação Entre nós Todo aquele que nasceu de novo Ou nasceu de novo Pela fé Pelo poder que há na graça de Deus E ela trouxe também A essência da prática cristã Que é o sacerdócio De todos os crentes Todos os crentes São sacerdócios São sacerdócios Como a palavra de Deus Vamos dizer Nação santa Sacerdócio real Reino de reis e sacerdotes Resgatados por Deus Para anunciar As grandezas daquele Que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa Glute Todos nós somos sacerdotes Em que sentido? No sentido de que Não dependemos de nada Não dependemos de nada Quantas vezes Durante muito tempo Eu participei do louvor Quantas vezes eu ouvi Os irmãos reclamando Hoje o louvor não foi bom Porque o ministro estava cansado Minha banda estava enrolada Desenvolçada Estava fraco Ou então aquela frase famosa Faltou um são Como diria o especialista Um são E o outro não são Como se a presença de Deus Dependesse dessa invocação Desse poder Dessa saúde espiritual Ora irmãos Nós estamos juntos aqui Não precisamos de instrumento Não precisamos de banda Não precisamos de nada Nós somos os adoradores É verdade Podemos cantar Orar Erguer as mãos Chorar na presença de Deus Com tristeza Ou com alegria Dependendo da circunstância Mas se estamos aqui Nós somos os adoradores E se o culto está bom Se a reunião é abençoada Se Deus se moveu entre nós Não é porque havia unção na banda Ou no grupo Ou seja lá em quem for É porque nós adoradores Estamos na presença de Deus E Deus se move dentro de nós Mas a gente curte esse negócio Alimenta esse mito As lideranças se apropriam Dessas falsas verdades E realmente acreditamos Que se não for fulano ministrando O culto não vai ser bom Se não for beltrano pregando A palavra não será trazida Se não for ciclano orando A presença de Deus não vem Como se A, B, O, C Fossem especiais Separados Não, irmão Você se nasceu de novo Se foi regenerado Quando você canta, adora Quando você ora, Deus ouve Quando você compartilha a palavra A palavra não é pregada Porque Deus está entre nós E esse sacerdócio O sacerdócio universal dos crentes Resgatado pela reforma É a libertação definitiva Do julgo da religião Oramos porque Cristo está em nós Lemos a palavra Porque o Espírito nos ensina Adoramos porque não precisamos De ninguém para nos conduzir A adoração A música é entoada Porque somos musicais, né, irmãos? Somos latinos, né? A música nos faz bem É bom ter música Em qualquer circunstância Na festinha No bate-papo Na cozinha Enquanto você cozinha Quando você limpa a casa Na hora do jogo de futebol Lá tem a charanga A charanga tocando A música é boa Está no nosso sangue Está na nossa cultura Ela é um facilitador Mas é só isso Nada mais A adoração não vem pela música Ela vem pela conexão Do Espírito do homem Com o Espírito de Deus E é isso que nos torna livres Eu digo a vocês, irmãos Digo pra mim mesmo Digo pra todos que estão assistindo E os que vão assistir Permaneça livre Na liberdade Com que Cristo te libertou Fugindo de todo o grilhão O sacerdócio Ele é bíblico Fincado Firmado Na palavra de Deus Como Lutero mesmo afirmou A minha consciência Está cativa A palavra Se você está Em uma igreja Em uma comunidade Onde a palavra de Deus Não é lida Não tem a primazia Não é o momento Mais importante do culto Não é lida Não é explicada Não é ensinada Não é compartilhada Fuja desse lugar Porque esse lugar Logo com momentos de graça Com momentos de escuridão De tristeza De alegria Cura Doença Dificuldade Vitória Em todo o tempo Em todo o momento Os que creem Permanecem crendo E nesse sentido A fé cristã Ela é Existencial Você não entende Não lê Não pensa Na verdade Ela faz parte Da vida A fé cristã Vem do fogo Da tentação Vem da experiência Com Deus É a apropriação Pessoal E a certeza De que Cristo Morreu por nós É relacional No sentido De Ter o homem Relacionado Com Deus Portanto Irmãos É aqui que eu termino A igreja É a reunião Dos que nasceram De novo A igreja É o tabernáculo Feito Pelos regenerados A igreja Se reúne Por Jesus E por nada mais Não é a igreja Que dá sentido A vida cristã Somos nós Cristãos Reunidos Que transformamos O lugar Onde estamos Numa comunidade Que é chamada De igreja E essa é a nossa Grande vitória Onde nós estivermos Cristo está entre nós Amém Quando nós lemos a Bíblia O Espírito Solta entre nós Quando nós adoramos O nosso Espírito Se conecta Ao Espírito De Deus E não dependemos Mais de ninguém Para nos aproximar Para nos apontar Para nos dizer O que é certo O que é errado O que se deve Não se deve fazer Nós vivemos E somos livres Para servir A Jesus Porque somos Cristãos Reunidos Que validam A comunidade Onde eles estão Foi contra isso Que Lutero Lutou É por causa Disso Que nós estamos Aqui E é isso Que nos tornará Saudáveis Como cristãos É muito triste Ver irmãos E irmãs Reclamando Dizendo que não se sentem bem Mais igreja nenhuma Não encontram mais lugar nenhum Não veem mais Jesus Em lugar nenhum Todo lugar que eu vou Todo lugar ruim Nunca é bom Deus nunca está Como se nós Fôssemos validadores De lugares De reuniões De tempos Olha O que nós estamos Procurando Grupos Pessoas Lugares Denominações Cultos especiais Ora Não importa Se eu estou Numa igreja tradicional Mais conservadora Mais pentecostal Mais renovada Se eu estou Ao lado de irmãos Que nasceram de novo Juntos Nós cultuaremos Ao nosso Deus Se a palavra de Deus For pregada Se Cristo Cristo foi exaltado Como Senhor E reunidos Estamos Como aqueles Que nasceram de novo Cristo está entre nós O problema É que Deixando de lado O que a reforma Ensinou A gente fica Caçando Modelos Modelos de igreja Modelos de pregação Modelos de adoração Modelos de pastoreio Modelos de ministério Modelos de liderança Para dizer o que é bom O que não é bom O que serve O que não serve É não ter a Bíblia É não ter gente Nascida de novo O que serve É ter a Bíblia E ter gente Nascida de novo E se isso For firmado Consolidado Dentro de nós Nós seremos livres Livres Para a glória e honra Do nosso Senhor É não ter a Bíblia 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 É não ter a Bíblia